E se eu te falar que esse baralho que eu tenho em minha mão pode ser uma coisa única na história do universo? Como assim? Bom, isso é matemática. Para entender isso, primeiro compreenderemos um caso mais simples que é o crescimento exponencial. Imagine a seguinte história. O inventor do jogo de xadrez apresenta sua criação para o rei. O soberano encantado pelo jogo lhe oferece casas, ouro e castelos. Mas o camponês recusa todas as propostas. Em troca, ele pede que o rei lhe cague da seguinte forma. Na primeira casa do tabuleiro será colocado um grão de milho. Na segunda, dois grãos. Na terceira, quatro e assim sucessivamente, sempre dobrando o número de grãos da casa anterior. O rei feliz e um tanto enganado aceitou a proposta. Achando que lucraria. Mas a soma de grãos de milho pagos ao final da última casa totalizou o valor mostrado na animação. O camponês recebeu uma quantidade exorbitante de milhos. Fazendo o rei se arrepender eternamente de ter aceitado a proposta. Os números dobrando ou triplicando de valor representam formas do crescimento exponencial. Agora que já visualizamos isso, podemos partir para um crescimento em maior escala. Chamado crescimento fatorial. Podemos trazer a seguinte situação. Há cinco pessoas para formar em uma fila. Essa fila pode se organizar de 120 formas diferentes. Mas como chegamos a esse resultado? Simples. Cinco pessoas podem ocupar a primeira posição. Tendo escolhido uma pessoa fixa para a primeira, restam outras quatro para ocupar a segunda. O raciocínio se estende até a última posição, o que resulta no cálculo 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Cinco ponto de exclamação. Fatorial é a multiplicação de um número com todos os seus anteriores até chegar em um. Por exemplo, 3 fatorial. E... 10 fatorial. Um pouco mais complexo que esse caso, mas que se aplica ao mesmo raciocínio, são as possibilidades de embaralhar cartas. Este é um baralho comum com 52 cartas. E da mesma forma que podemos organizar pessoas em uma fila, podemos ordenar as cartas de formas diferentes. A carta de baixo pode ser qualquer uma das 52 cartas. Escolhida a primeira, restaram 51 possibilidades para estar na segunda posição. 50 para a terceira. E isso se repete até a última posição, onde só sobrará uma carta. Então, o número de formas diferentes de ordenar o baralho é 52 vezes 51 vezes 50 até 1. E isso representa esse número aqui. Para termos uma ideia do quão grande é esse número, vamos imaginar o seguinte cenário. Esse é Fred. Supomos que Fred nasceu no momento do Big Bang, ou seja, há quase 14 bilhões de anos. Desde lá, a única coisa que ele fez foi ordenar cartas sempre de formas diferentes, a fim de obter todas as combinações possíveis, criando uma forma a cada segundo. Hoje, ainda faltariam milhares de bilhões de anos para Fred terminar seu objetivo, pois só teria feito 435 trilhões de embaralhamentos diferentes. O que não representa praticamente nada perante o valor total. Por isso, podemos afirmar que é muito provável que qualquer ordem do baralho de cartas nunca existiu anteriormente na história do universo. E isso é matemática.